Música Ô meu pessoal do canal Caminho da Roça, vocês estão bons? Aqui é a Tati, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Caminho da Roça Pessoal, estou aqui na porteira, esperando, ansiosa O Léo está lá na estrada principal, ele está esperando o caminhão Porque graças a Deus, depois de muitos empecilhos, hoje vamos instalar o poste de energia Quase um mês depois que a gente comprou, a gente vai instalar esse poste Toda vez que a gente vinha, ou acontecia alguma coisa, o pessoal do depósito não podia vir Ou no dia que eles podiam, a gente não estava aqui no sítio Então graças a Deus coincidiu agora, ou estava chovendo também, né? E graças a Deus coincidiu de estar esse sol maravilhoso hoje A gente vim para o sítio e eles poderem vir também Então eu estou aqui esperando Como o pessoal não sabe ao certo onde é, o Léo está lá esperando Ele sabe mais ou menos, né? E o Léo está lá na estrada principal No início da estradinha de servidão Esperando o caminhão chegar Já estou escutando o barulhinho do caminhão chegando, pessoal Então assim que eles chegarem, a gente vai definir o local certinho Que vai colocar o poste A gente não sabe se vai ser aqui no início da porteira, né? Ou vai ser lá em cima, perto do platô Porque ainda a gente está sem acesso para caminhão naquela outra estrada, né? Que a gente não conseguiu arrumar a cerca Então a gente está com medo do pessoal vir fazer a fiscalização E por conta disso não trazer Ou se eles trouxer, ficar um pouquinho caro, né? Porque diante dos comentários de vocês O pessoal falou assim que quando eles entram dentro da propriedade, né? Tudo que eles colocam aqui Que eles puxam poste, fio, tudo isso aí Sai do nosso bolso, né? Então a gente vai definir aqui com o pessoal Com o pessoal que vai instalar o poste, né? Qual o melhor local para colocar esse poste Até porque eu acho que o cara que vai vir instalar Acho que ele já foi... Já trabalhou na CPFL muito tempo Então ele tem uma certa experiência, né? Então ele vai indicar para a gente mais ou menos O local apropriado para colocar A gente queria muito lá em cima Porque estava perto do platô A gente utilizaria a estradinha de servidão Mas contudo, a chuva A gente não ter conseguido trocar toda a cerca Não conseguiu passar a máquina lá naquela estradinha A gente vai improvisar mesmo Ou vai ser aqui Daqui a gente mesmo leva até lá em cima Ou vai ser lá em cima E a gente põe esse grande risco, né? De... Do pessoal cobrar, né? Passar por dentro do nosso sítio aqui Então... Bora lá que eu vou mostrar tudinho para vocês, pessoal Olha, pessoal, lá vem o Léo O pessoal subiu aqui em cima Para ver se o caminhão sobe, né? Eles acham que fazem uma análise primeiro Aqui da estradinha de servidão Ele veio até aqui Viu que o caminhão sobe tudo certinho Nosso poste está chegando E aí, animado? O primeiro passo... Já foi dado Está sendo dado agora E olha, a importância lá, pessoal Daquele serviço que a gente fez na estrada É um caminhãozinho Até grande Grande, né? Comprido Se a gente não tivesse feito aquilo Não ia conseguir fazer a curva lá, pessoal E fez tranquilo Olha, tranquilo mesmo Então o material a gente não vai ter problema, amor Para chegar até aqui Dá um like aí, Kiki Merece ou vai? Merece Deu certo Deu certo, pessoal Quer dizer... A gente só vai ter aqui Deu certo até aqui, né? Fazer algumas podas, né, amor? Aqui nessas laterais Dá uma limpada Dá uma limpada nessa estradinha aqui, ó Nossa, eu estou tremendo, ó Ó Bota lá, ó Cuidado do retrovisor do caminhão Pegando... É A gente vai ter que passar Como chama, ó A gente vai ter que passar a motosserra A motosserra ali, ó Vai vir pra cá E o mato está... O mato está bem alto O mato está bem alto aqui, ó E aqui a nossa porteira também ficou grande, pessoal Aí o caminhão vai entrar bem... Bem rente, ó Chegou 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 Tchau, tchau. Tchau. Segunda etapa da luz concluída. Mas pelo que a gente conversou, ainda temos várias etapas. Olha, pessoal. O pessoal já colocou aqui, ó. Deixou instaladinho. Bonitinho. Ai, gente. É tão lindo, é tão pouco, mas é tão lindo. Não é, amor? Parece pouca coisa se você está falando assim. Nossa, estão fazendo um alvoroço por causa de um poste. Pessoal, só quem conseguiu uma conquista dessa aqui sabe qual é a felicidade que tem da gente mesmo. O poste instalado aqui no sítio. Imagina quando tiver a luz, né? Nossa, ainda, pessoal, a gente está brincando aqui que é por etapas. A gente tem etapas a concluir. E temos mesmo, pessoal, porque como a gente falou, vamos até entrar na parte mais técnica aqui agora. Começa, amor, falando por que que colocou aqui e não lá em cima. É bem aí que eu ia iniciar a minha caixola. Pessoal, vocês devem me perguntar, por que que instalou bem aqui no começo do sítio? Vamos lá. Mais fácil de aprovar, pessoal, pela companhia elétrica. Por quê? Aqui ainda está na beirada da estrada. E o que que ele estava me falando aqui, o Faria? Muita gente boa veio aqui e prestou um serviço bacana com a gente. A gente quer até agradecer. Agradecer aí o Faria, vamos deixar aí até depois o contato dele aí. A gente teve... Quem é aqui de socorro e região que quiser estar adquirindo aí os produtos deles, a gente vai deixar aí no... Super recomendamos. Recomendamos. Então, o que que acontece, pessoal? Ele falou assim, ó, Leonardo, eu aconselho você por aqui, por quê? Vamos supor que você precisa de uma manutenção depois de um temporal, acontecer alguma coisa aí pra dentro aí na rede. Eles não vão entrar porque vai ser com área particular, no caso. Então, ele falou, ó, coloca aqui e leva por postes, porque outra coisa que também é interessante. A gente vai ter que levar por postes mesmo, pessoal. Não vamos conseguir levar pelo chão. Porque ele falou que como a distância é um pouco mais longa, são 200 metros aqui da porteira até o platô, tá, pessoal? Então, ó, ele falou que o fio subterrâneo pode ser que a queda seja um pouco mais... Como que eu vou falar pra vocês? Ele não recomenda, pré-aquece, né? Não recomenda porque pode ser que dê mais queda na energia por estar por baixo da terra, porque diz que a fiação também precisa de ventilação, no caso. Então, ele falou, ó, eu aconselho você, ele já trabalhou 20, quase 30 anos aí na companhia de energia aqui, que é a CPFL. Ele falou, ó, eu aconselho você colocar o poste aqui e levar o fio suspenso, que vai evitar muito mais de dar um problema na caída da rede, você entendeu? Na queda de força. Ele já vai até passar aqui no vizinho, já vai pegar o número do medidor, já vai conseguir fazer o andamento no processo que a gente falou de ligação, que é ele que vai fazer, que é a elétrica que vai fazer isso pela gente lá, né amor? Isso, isso a gente achou incrível, pessoal, que a gente já compra o poste e eles mesmo fazem essa mediação, né amor? A gente só vai enviar os documentos necessários, né amor, que é o nosso mesmo, ó, o documento do terreno, nosso documento RG, alguma coisa nesse sentido aí, o resto, medidor, a conta de energia, ele pega tudo e já vai dar na entrada, na papelada lá. Então, muito bacana, pessoal. Você não precisa estar se deslocando até a CPFL, fazendo pedido, retornando pedido, que nem se negar na primeira, quem vai dar a entrada de novo é eles, pessoal. Não vai ser a gente que vai ter que ir lá de novo. Então, é um processo bem bacana, muito legal mesmo. Eu acho que foi uma sacada muito legal aí, não sei se foi da parte da CPFL que fez isso aí com eles, que resolveu eles, pra ganhar clientela, faz isso. Eu sei que é um negócio legal, bacana. Então, tá aqui a nossa conquista, nosso poste bifásico, tá pessoal? Bifásico esse, pessoal, ó. Eles vieram, cavaram buraco, enterraram certinho, deixaram no prumo. Não tem o que reclamar, né amor? É, é um bom trabalho. Demorou um pouco a instalação, pessoal, devido às chuvas dos últimos dias aí, das últimas semanas. O caminhão não ia conseguir fazer mesmo esse acesso aqui, por causa que a estrada que ele vem de socorro pra cá dá mais ou menos 11 quilômetros de estrada de terra. Então, com chuva, não ia rolar mesmo. Então, tá aqui instalado. E agora é rezar, torcer, pra que dê tudo certo, que a CPFL vem aqui, faça a vistoria e faça a instalação. É isso aí, pessoal. Temos um poste no caminho da roça. Olha a alegria, olha a felicidade dela. Tá contente? Muito, 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 muito mesmo. Parece que é uma conquista enorme, pessoal. Como o Léo falou, às vezes tem pessoas que não vão entender. Mas isso aqui pra gente é uma conquista enorme. Uma felicidade enorme, né amor? Felicidade enorme. Pessoal, eu quero agradecer muito os comentários de vocês. E a gente ficou impressionado com a quantidade de pessoas que tem a mesma dificuldade de trazer energia pro seu sítio, pra sua roça. Tem pessoas que moram já e ainda tem essa dificuldade. Tem uma inscrita nossa que ela é daqui também, né amor? Sim. E acho que roubaram o transformador dela. E tava desde dezembro, eu acho, sem energia elétrica, né? Então ficou muito, muito tempo. Nem sei se ela tinha conseguido colocar energia de novo. Ela disse que a desculpa aí da concessionária era as chuvas e tal, que os equipamentos não conseguiam chegar e tal. Então, pessoal, muita gente passa por dificuldade aí com a energia elétrica. Teve outra inscrita que falou que já faz quatro meses, né? Ou durou quatro meses o processo dela pra poder... Algumas nem conseguiu ainda, né? Algumas pessoas ainda estão no mesmo processo, não conseguiram. Então, pessoal, eu tô torcendo muito pra que dê tudo certo mesmo. Estamos orando pra que... E aí teve até comentários aí também dos inscritos que... É triste, pessoal, a gente depender de uma pessoa pra ela chegar aqui, ela analisar e ela falar assim, vou colocar ou não vou. Exatamente. Entendeu? Porque foi bem isso que eles falaram pra gente aqui, ó. Depende do técnico. Se o técnico aprovar... Beleza. Beleza. Se ele não aprovar... Tenta de novo. Tenta de novo. Então, isso é muito triste, porque tinha que ter algum critério. A gente tem os nossos direitos. Então, a gente deveria... Deveria ser um direito nosso, independente da área rural ou de onde você esteja. Tipo, que nem a gente, a energia tá passando aqui. A o quê? Tá. 200, 300 metros? 150 metros, mais ou menos. Mais ou menos, né? 200 metros, eu acho. Não, acho que não dá nem isso. É, de assim não dá. É que a gente conta mais o estradinho de servidão. Mas eu acho que deveria ser um direito de todos, né? A gente vai mostrar pra vocês. Agora começa outra saga. A gente já tá com o poste aqui. Tô muito feliz. Essa etapa tá concluída, né? Essa etapa concluída. Agora vamos esperar essa energia chegar. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai. Pra gente poder dar andamento aí nas obras da casa. Pra gente dar andamento na obra do poço, pra colocar a bomba depois. colocar uma lâmpada lá dentro do rancho. A gente necessita muito da energia elétrica. Teve até alguns inscritos aí que colocaram pra gente comprar um geradorzinho também. Dizem que é muito bom. Eu pensei nessa hipótese também, viu, pessoal? Só que eu acho que pra agora, como a gente vai gastar um pouco mais do que a gente previa, né, amor? Não vai caber no nosso orçamento. E falando em orçamento, pessoal, vamos agradecer o pessoal do Pix aí, né, amor? Ah, obrigada a todos que estão contribuindo, pessoal. Você me pegou de surpresa que agora eu não sei os nominhos de todos que doaram pra gente. Tem muitos, muitos inscritos aí. A gente vai colocar aqui. O nome de vocês aí, ó. O nome de vocês e agradecer de coração mesmo, pessoal. Coloca aí embaixo, amor. O nome de todos vocês que contribuíram com... A gente até tem uns inscritos fiéis aí que se tornaram financiador do canal. Tudo bem. Nosso amigo Yuri. Yuri faz um valor na nossa conta. A gente é muito grato por isso. E a gente vai mostrando pra vocês quando a gente juntar um valorzinho e comprar outra coisa. Como a gente comprou a ferramenta e mostrou pra vocês. Sim, a gente vai prestar a conta desse dinheiro, viu, pessoal? Aí quando juntar pra outra coisinha, a gente mostra pra vocês também. Porque esse valorzinho tá guardado lá numa conta separado, né, amor? Sim, tá tudo guardadinho. Então a gente sempre vai trazer pra vocês... Prestando conta, tudo legal, né? Pra gente lidar com esse valor. Então, amor. Obrigada de coração mesmo. Já vamos fazer um merchan. Você que quer patrocinar o Caminho da Roça, tá aqui o Pix, ó. Na caixinha de energia elétrica. Faz o Pix, você que quer dar uma força pro canal Caminho da Roça, pessoal. Você que tem uma empresa aí, quer doar alguma ferramenta, quer fazer uma propaganda aí. Você que tem empresa na internet, quer ajudar aqui o canal. Financia a gente aí, pessoal. Manda uma ferramenta aqui pro canal Caminho da Roça. Será bem-vindo e a gente fará aqui uma bela de um comercial pra vocês. Sim, senhor. Então, bora lá continuar mais alguma coisinha que a gente tem pra fazer, né? Isso. E a maior parte aí hoje, o nosso poste padrão instalado. Vou ficar admirando ele a tarde inteira. Pessoal, eu tô achando que ela tá mais apaixonada pelo poste do que por mim, viu? Não é verdade? Mas ficou muito bonitinho, gente. Agora você chega aqui, tipo, vê um poste e você fala, tipo, tem civilização, tem gente aqui, entendeu? Eu, tipo, não é só mato. E falar pro pessoal, né amor, quem tem energia elétrica na cidade, às vezes não valoriza tanto. Fala assim, é só energia elétrica, é só um poste, é só uma luminária pública que tá na frente de casa. Pessoal, você só começa a valorizar mais quando você necessita daquilo que parece ser tão simples como a água. E a água então, amor, que a gente quando cavou o poço, fez a bombinha, conseguimos tirar a água, a captação da água ali do telhado, que a gente vinha aqui e tinha que trazer vários galões d'água, garrafa. Agora a gente chega, sempre tá cheia, tanto o tambor quanto a caixa d'água. Então, pra gente, gente, água, luz aqui pra gente. Vai ser o início de tudo, né? E uma coisa, né amor, quem pegou desde o início do canal, a gente ia tomar banho lá no cachoeiro porque não tinha água aqui, pessoal. Hoje a gente consegue se lavar na água que tem aqui da captação. Tem uma cachoeira, quatro caímes daqui, só que, se eu não me engano, quando a gente foi comprar o poste, a gente voltou pelo esse caminho. E antes era aberto a... Cercaram tudo a cachoeira. Agora cercaram, então só usa quem pagar. Só, é. Nem é particular e ainda você tem que pagar pra usar. A gente achava que não era particular porque sempre foi aberto, sempre tava cheio de gente lá, sempre as pessoas estavam indo, né amor, fazendo churrasco, um piquenique lá na cachoeira, era bem legal. Então é isso aí. Mas, enfim. O caminhão passou na porteira, passou lá na estradinha, lá embaixo, deu tudo certo, o caminhão é grande. Então sabemos que o material vai chegar. É, é isso aí. Aí, pessoal, na roça é assim, ó. Pessoal trabalhando, debaixo de sol quente. Plantação de vagem, ó. A colheita aí, ó. Olha o resultado aí. As caixas cheias, ó. Só vagem. Tempinho querendo dar uma mudada. Tempinho pra chuva. É isso aí. E o poste tá no lugar. Só esperar a companhia vir ligar aí, se Deus quiser. Então é isso aí, meus soceiros. Mais um vídeo finalizado aqui no sítio, né, Chuchu? Isso aí, pessoal. Estamos muito felizes com a nossa nova aquisição. E agora... O tapé inicial foi dado. Agora a bola está rolando. A nossa parte aqui está instalada. Agora a gente depende aí do... Da companhia de energia, né, Chuchu? Isso aí. Pra mim está lá aqui. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, pessoal. A gente informou a vocês aí os imprevistos que podem ocorrer. E agora vamos depender aí do vistoriador da companhia de vir instalar aqui e ver se vai dar certo. Se vai ser instalada a energia, né, Chuchu? Isso aí. E esperamos que seja o mais rápido possível, né? Exatamente. Porque pelo que a gente viu nos comentários, é uma coisa que demora muito. É uma coisa meio demorada, né, amor? E a gente está com um pouquinho de pressa, né, amor? É. Pra ter energia. Pra ter energia. Então, a primeira parte aqui a gente fala que foi dado, né? Porque daqui pra lá ainda temos que... Depois que ligar a energia ainda temos um grande percurso aqui pra montar a estrutura, pra levar a energia até lá próximo ao platô. São 200 metros. Não vai ser simples, mas também não vai ser difícil. Esperamos que a parte pior aqui, que a ligação da energia, seja concretizada em breve, se Deus quiser. Isso aí. Então é isso aí, né, pessoal? Queremos agradecer a todos vocês de coração. Você que está chegando no canal agora... Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E vem fazer parte aqui da família Caminho da Roça. Mais uma vez, obrigado a todos vocês de coração. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e... Caminho da Roça!